Bom, agora a gente vai aprender a usar o OpenRefine para limpar os dados do arquivo CSV que nós extraímos do SIGA, do portal SIGA, do orçamento. Você vem aqui na esquerda nesse Create Project para criar um projeto. A gente vai escolher os arquivos. A gente vai escolher esse arquivo CSV que nós extraímos. Ele tem aqui o arquivo que está na pasta Inesc. Ele é o dia de ano 2013, mês 9, ano 5, bruto. Próximo. Bom, ele já identificou aqui o Encoding. A gente escolhe aqui o TF8. E aqui a separação é o ponto e vírgula que foi o padrão exportado pelo SIGA. Vou colocar aqui 2013-09-05. Dados. SIGA. Criar projeto. Ele está carregando na memória todos esses dados. Bom, agora a gente vai começar. A primeira coisa, a gente vai modificar o nome dessa coluna. Você vem aqui nesse botãozinho, flechinha para baixo. Clica Edit Column. E Rename This Column. A gente vai apagar aqui esse ano. Fica um padrão. Ano barra mês apenas. Pronto. Agora foi renomeada. Agora a gente precisa alterar esse padrão. Você está vendo aqui que tem o ano barra mês. A gente tem que colocar ano traço mês. Ele vem aqui em Transform. Aí a gente vai rodar um velho .replace. E vou colocar entre aspas a barra, vírgula, vai ser substituído por um ifem. Fecho aspas e fecho parênteses desse comando. Você percebe que aqui ele tem o valor que vai ser substituído, ó. 2013 barra 2005 por 2013 ifem 2005. Clico OK. Você vê que ele atualizou aqui as 39.890 linhas. Bom, agora a gente quer trabalhar apenas, a gente quer tirar esses, você está vendo aqui, ele já está mostrando alguns não aplicável. Eu vou aqui em Função. Vou no Faceit Text Faceit. Ele vai mostrar aqui vários padrões encontrados e o número para cada linha. Então, por exemplo, a administração ele deixou duas mil linhas. Só que a gente também tem esse não aplicável. Você tem 722 linhas com não aplicável. Clico aqui para selecionar. Ele vai filtrar apenas as linhas que tem não aplicável. Aqui, ó. 722 linhas que batem. Matching Rows. E agora eu vou nesse All, aqui na esquerda na flechinha. Eu vou em Edit Rows, editar linhas. E remover todas as linhas que coincidem. Remove All Matching Rows. Cliquei. Então, agora ele não tem mais essas linhas onde está escrito não aplicável. Você pode fazer algo parecido também para eliminar os anos de... Tem aqui um mês 2013-00. Você vai no Text Faceit. Você vê aqui todos os anos. 000, 01 até o mês 08. Eu vou remover aqui o mês 0. Clico nele. Da mesma forma. Aqui no All, na flechinha para baixo. Vou no Edit Rows. Remove All Matching Rows. Remover todas as linhas que coincidem. Removeu. Então, ele removeu 3 mil linhas. Agora eu só tenho as linhas desses outros meses. Agora a gente pode também... Agora a gente tem... Já está limpo. Já estão limpos aqui os dados. De... De 2013. Nós... Vamos querer atualizar o último mês. A gente está aqui no dia 5 de setembro. Vamos atualizar apenas o mês de agosto. A gente pode aqui filtrar... Text Filter. Vou escolher aqui só... 2013-08. Então, está vendo que ele está mostrando... A... 2013 linhas. E... Mas antes da gente filtrar... Exportar... A gente tem que colocar uma coluna. Porque foi uma coluna indicando que arquivo é esse. Porque nós temos vários anos. Então, eu vou colocar aqui. No ano mês... Eu vou colocar... Editar coluna. Edit Column. E adicionar coluna... Baseado... Nessa coluna. Então, o nome da coluna chama File. Que é aqui no nome que nós demos. E aqui a gente vai colocar... Aqui a gente tem que rodar uma função. Chama Strip. Para adicionar um caractere em todas essas linhas. O nome do arquivo vai ser 2013-pre.csv. Fecho aspas. Fecho parênteses. Todas as linhas vão aparecer isso. Ok. Bom, agora tem essa coluna aqui. O nome do arquivo. E eu vou aqui editar coluna. Mover a coluna para o começo. Essa daqui é a primeira coluna chamada File. Então, agora por fim a gente vai filtrar... Apenas o ano de... O mês de agosto. O de 2013-08. Novamente eu vou repetir esse processo. Você vai aqui no ano-mês. Clica na flechinha para baixo. Text Filter. E digita... Opa, já estava aplicado. Então, vem aqui o ano-mês. Text Filter. 2013-08. Você vê que ele só tem 3.163 linhas para o mês de agosto de 2013. Por fim, a gente já limpou. Tiramos as linhas que estavam escritas não aplicadas. Escolhemos só o mês de 2008. Mudamos o nome aqui dessa coluna. Adicionamos essa nova coluna. E a gente vai exportar. Clico aqui em Export. Como a Separated Value. O CSV. Pronto. Agora tem esse arquivo. Limpo. Do mês do ano 2013. Do mês 08. Depois a gente vai fazer um próximo vídeo. Explicando como que você vai subir esse arquivo no OpenSpend. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri